Muito curto. Falar das minhas duas famílias é o que me vai na alma e no coração hoje. A primeira e a base de tudo, a minha esposa, as minhas duas filhas, a Maria Inês, a Mariana, a Ana, que é a minha esposa, e falar da segunda família que me acolheu, faz há bem pouco tempo, dois anos, agradecer tudo o que construímos juntos, e se a Presidente disse que nunca imaginava ganhar tanto em tão pouco, eu também não, sou muito sincero, trouxemos o mantra de todos somos um, e eu nunca imaginei que vocês o representassem tão bem. É um orgulho muito grande fazer parte desta família, antes de acontecer a todos esses, vocês veem aqui atrás de mim, que eles nasceram para fazer história neste clube. E se dúvidas houvesse, estamos aqui agora a celebrar mais um título, que eu desejo e espero que continuo assim. E para isso precisamos, como sempre, de todos vocês. Também dizer, e porque não falar nas famílias de todos que estão aqui atrás de mim, muitas vezes eu dormo mais vezes juntos do que com vocês, eu lembro-me de chegar aqui e dizer, não há, três horas de viagem, tenho que ficar a dormir num hotel e a regressar um outro dia. E depois entendi e percebi a importância que a família tem na vossa recuperação, na vossa base. E, mais uma vez, digo de coração, obrigado pela forma como receberam, obrigado pela forma como nos compreenderam, obrigado pela forma como nos abraçaram. É um gosto e uma honra poder fazer parte desta família e agora junto de vocês da história também, ok? Avante e palestra!